Hoje a gente vai fazer um comparativo e é exatamente o que está no título. Para muitas pessoas é mais interessante comprar um S20 FE 5G do que um S21 FE 5G ou S21 5G. A gente vai fazer um comparativo de fotos, de desempenho e de vários outros aspectos que com certeza vai valer muito a pena você acompanhar junto com a gente. Por que muita gente prefere comprar um S20 FE ao invés de um S21 ou S21 FE? Deixa o like aí embaixo que hoje vai rolar um vídeo espetacular entre essas três máquinas aqui. Vamos embora! E aí galera, prazer, eu sou o Gesso. Pois é pessoal, o S20 FE, eu vou até resumir para vocês uma coisa, mas antes só deixa o like. Vocês estão esquecendo o like, vocês curtem o vídeo, comentam e tudo, mas às vezes esquece do like. É muito importante para ajudar o nosso trabalho, tá? Mas deixa eu meio que resumir aqui para vocês. Ó, simplesmente a galera está confundindo o que? Ó, isso aqui é o S20 FE, o S20 FE está aqui ó. O S21 FE está tipo, bem aqui, né? Um pouquinho mais acima que o S20 FE, só pelo fato de ele ter uma câmera mais atualizada, né? Sensores atualizados. Então, eu coloco ali um dedinho acima do S20 FE. Só que assim, né? Depende, né? Quem gosta do S20 FE normal, né? Pode preferir a bateria que é melhor que a do S21 FE. Então, meio que eles estão no mesmo lugar. Se você for ver, estão no mesmo lugar. E aí tem gente que vem e chega para mim. Ah, Gesso, e o S21? Pois é, o S21, esse rapazinho aqui, ele está meio que aqui. Por quê? Ele é um aparelho que tem a tela um pouco melhor e também a câmera melhor. Mas tem um ponto interessantíssimo que vocês vão ver no comparativo de hoje, entre essas três máquinas aqui, que é o seguinte. O preço é diferente entre eles. Enquanto o S21, em média, é R$2.500. Se você pegar uma promoção boa lá no nosso grupo de ofertas, por exemplo, esse print aí, ó, foi postado na média dos R$2.400 e pouco. O S21 FE é postado na média de R$2.400 fixo, cara. Dificilmente você vê uma oferta dele. Já o S20 FE modelo 5G, cara, quase que toda semana ele é postado por R$1.900. Então, meio que a gente tem uma diferença bacana do S20 FE para os outros dois, em uma média de preço de R$500, R$400, R$500. Cara, essa grana é uma grana muito alta, para pouca coisa. Vocês vão ver, se liga só. Quando a gente fala de tela de cada um dos modelos, todos eles compartilham com a mesma tecnologia, né? Todos eles têm um painel AMOLED de muita qualidade, desbloqueio do aparelho na tela, né, de impressões digitais aqui. Larga ali o dedinho, o aparelho está desbloqueado. Todos eles compartilham a mesma tecnologia de tela e praticamente a mesma quantidade de nits. Só que vocês vão ver, eu vou tentar deixar um take bem bonitinho aí para vocês na tela agora, mostrando a qualidade geral da tela. Ambos são Full HD, então você não sente diferença. A questão é o brilho da tela, que de fato o S21 vai te entregar mais nits. Se eu abrir as mesmas aplicações ao mesmo tempo, rodar o mesmo vídeo, acredito que a tela do S21 FE e do S20 FE são basicamente as mesmas, só que a do S21 está em outro patamar e de fato merece aí um diferencial, né? Até porque ele é o S21, pô. Não é, não tem negócio de FE, nem não sei o que S, nem nada não. Ele é o topado da Samsung. Então a tela de fato é melhor. Até se for ver certificações de tela, Gorilla Glass Virtus aqui, enquanto os outros ainda tem o Gorilla Glass 5, né? É uma geração diferente até de proteção de tela, cara. Então é outro patamar que ele está. E também a gente tem que falar do tamanho deles, né, galera? São aparelhos diferentes em tamanho. Até o próprio S20 FE, ele é um aparelho maior da lista, vamos assim dizer, né? Dá para perceber que a tela dele é um pouquinho maior que a do S21 FE, por exemplo, né? O S21 é o mais pequenino de todos, né? Porque a sua bateria é de apenas 4.000 mAh, tá? Acho que é um ponto bem negativo dele, se for comparar de forma geral, né? Comparado ao S20 FE, é um sucesso sem bateria, cara, esse aparelho. Não é à toa que ele é um dos mais bombados. E o principal motivo da galera comprar muito é o fato do processador, né, cara? Ele tem o Snapdragon 865 versus o Exynos 2100 da Samsung, presente no S21 e S21 FE. É um dos principais motivos pela qual todo mundo continua comprando o S20 FE, cara. Para vocês terem uma percepção, o S20 FE faz uma média de 700, 680 mil pontos em plataformas de benchmarking. O Exynos 2100 presente nos outros dois modelos faz uma média de 750 mil pontos. Por que ele faz mais e por que a galera continua comprando o S20 FE que faz menos? Por um justo motivo de otimização. Galera, processador diz muito sobre o aparelho, né? E o Snapdragon 865, ele vai te dar um consumo energético melhor de bateria. Coisa que os outros dois modelos com Exynos não tem. Tanto é que eu vou até deixar na tela agora para vocês a média de tela de cada um dos aparelhos. O S20 FE se sai na frente em bateria. O S21 FE tem 4.500 mAh também. Só que mesmo assim ainda perde para o S20 FE só por conta do consumo energético do processador. Tá vendo aí? Eu falo isso porque eu já usei por muito tempo o S20 FE como meu aparelho pessoal. E quando eu ligo os dados móveis ou utilizo muito a câmera do dispositivo, os dois aparelhos que tem Exynos na sua base de processamento descarregam mais rápido. Eu não sei por que a Samsung não arrumou isso ainda no seu smartphone, mas é algo que quem tem sabe. Os smartphones que possuem processador Exynos da Samsung, quando você usa dados móveis ou câmera, eles descarregam mais rápido. Coisa que no S20 FE não acontece, já que o processador é desenvolvido pela Qualcomm, né? O Snapdragon 865. Então é um ponto muito forte para ele e talvez um dos principais pela qual a galera continua comprando pra caramba ele, né? E agora chegou a hora de falar de câmera desses rapazinhos, galera. Aparelhos com câmeras muito interessantes, sabe por quê? Porque muita gente não faz ideia do poder de câmeras que esses carinhas têm. O primeiro motivo que eu acho muito justo até de mostrar aqui no vídeo pra vocês, é o fato de todos eles gravarem vídeos até em 4K 60 quadros por segundo na câmera frontal. O S21 é o único desses três aqui que grava até em 8K na câmera traseira. Não é muito importante, né? Porque você vai gravar em 8K, não tem nem como andar no Zap, né? 4K já não dá. Enfim, depende muito se você for fazer uma coisa bem profissional usando ali, pra editar no PC e tal, mas não é tão útil não. O que importa é, se for falar de sensores, galera, todos eles compartilham praticamente da mesma plataforma de sensores. Eles têm um sensor principal de 12 megapixels, mudando cada um as gerações, né? Todos eles possuem sensores da Sony, só vai mudar basicamente a geração. Eu não vejo basicamente quase que nenhuma diferença do S20 FE para o S21 FE. A única diferença que você vai notar é que, de fato, o S21 tem uma câmera mais nítida e um pouco mais otimizada se comparada aos outros dois modelos. Dá pra perceber que é uma câmera que é de um aparelho um pouco mais sofisticado, que no caso da linha S21, realmente topo de linha, né? E assim, é interessante de falar que também o S21, galera, ele tem uma câmera telephoto de 64 megapixels, que auxilia em fotografias dando zoom, né? Ele tem um zoom de até 30 vezes, né? Combinando a questão do sensor de câmera junto ao software para dar um zoom híbrido, né? Combina o sensor físico ali com o sistema e dá um zoom híbrido para você ter uma qualidade bacana. Isso é bem legal. É a única diferença entre os outros dois modelos. Porque, assim, se for falar de qualidade final, resultado final, você não percebe muita diferença no fim das contas, né? Até na câmera frontal, eu acho que é um ponto que mal você percebe muita diferença assim. Para gravar vídeo, para fazer tudo enquanto, basicamente, você não percebe tanta diferença. Tipo assim, seria estranho eu comparar, por exemplo, um Galaxy A73 versus um S21. De fato, você ia notar a diferença, o S21 é melhor, cara. Dá para perceber. Agora, um S20 FE, que já tem todos esses sensores e a qualidade sensacional gravando em 4K até 60 quadros, você não percebe tamanha diferença. Todos eles têm uma plataforma muito boa para fazer fotos e vídeos incríveis. Galera, fazendo um teste aqui agora, né? Como são três aparelhos, foi a única forma que a gente achou de colocar todos os vídeos em um vídeo. O S20 FE, o S21 e o S21 FE, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Meu brother Yurão vai clicar aqui agora no meu rosto para vocês entenderem a percepção. Não sei nem como é que está ficando o áudio para começar, mas para vocês verem como é que está todo o ambiente, como é que está o meu rosto, né? Vou me aproximar mais aqui agora. Novamente, clica no meu rosto aí para ver a nitidez, todo o espaço aqui, ó. O S21 FE, o S21 quer dizer, né? S21 FE não. O S21 tem uma nitidez maior se comparado aos outros dois modelos, tá? Outra coisa agora que a gente vai testar. Câmera ultra grande angular. Pode colocar aí, um por um. É bom que não precisa trocar de sensor. É bom demais. Olha lá, câmera ultra grande angular agora, gravando em 4K, né? Faltou medo de ir fazendo uma cobra aqui. É verdade. Todos gravam em 4K até 60 quadros e o S21 grava em até 8K, tá? Essa é a câmera ultra grande angular. Muito boa também. E agora vamos para o sensor onde eu acho que eu já sei que é um vencedor, que é o S21, né? Que tem um sensor de 64 megapixels, telefoto. Se liga só, vou pegar uma distânciazinha, ó. Tá pegando? Tá. Meu rosto? Os três. Tá. Sério mesmo? Clica no meu rosto. Vai. Qual que tá melhor aí? Seguindo. O S21 FE é igual? Seguindo. O S21 FE? Ah, pode ser pra ti, né? Mas não sei. Acho que na prática o S21 ainda é melhor. É meio confuso. Acho que na edição vai dar pra perceber melhor. Não tá escuro não aqui, meu rosto? Tá bom. Valeu. Galera, agora fazendo um teste na câmera frontal. Eita. Galera, fazendo um teste aqui agora na câmera frontal de cada um desses. Tô morrendo de medo de algum cair, bicho. Mas esse aqui é o resultado, tá? É impressionante como esses aparelhos da Samsung praticamente não tem diferença, né? Eu acho que a única vantagem principal do S21 é isso aqui, ó. Porque ele tem foco na câmera frontal, né? Diferente do S21 FE e do S20 FE, né? De resto, são ótimas câmeras. Simplesmente espetaculares. A estabilização, cara. Tudo. Os aparelhos da Samsung tem uma qualidade muito boa. Inclusive de áudio, né? É impressionante. Beleuzas. É nóis. Então, acho que em câmera você não deve pensar muito nesse caso, porque a diferença não é tamanho. Agora, se for falar do melhor, claro que o S21 5G é a melhor opção em câmera. Agora, vamos resumir a parada. Vocês viram uma coisa, né? Basicamente, a gente não tem aquele alvoroço, nossa, mas que diferença. A única diferença grande que você percebe é em dois momentos. No preço e na bateria. Sim, o S20 FE desses três modelos é o que tem a melhor bateria. E esses dois pontos é o que tá fazendo muita gente continuar comprando o S20 FE. Vou até falar isso como consumidor. Eu já usei, galera, os três modelos. Eu sempre falo nos vídeos que eu faço questão de usar, né? A gente não faz os vídeos aqui à toa. Eu realmente, de fato, testo os aparelhos. Usei o S20 FE por muito tempo. Foi o que eu mais usei, porque de fato foi o que eu mais gostei. Vou ser bem sincero pra vocês. Os outros, eu não me adapto muito por conta, principalmente, da bateria, cara. O processador Exynos, quando você usa dados móveis, você usa câmera, ele suga de uma maneira que eu não entendo, bicho. O Snapdragon já é o contrário, né? Ele fica de boas ali. Às vezes esquenta, não muito, né? Mas qualquer aparelho vai esquentar se você usar demais a câmera, que a gente usa muito aqui no canal. Então, de fato, na minha opinião, na minha opinião de quem realmente usou o S20 FE, ele é uma aposta boa demais pra quem quer pagar praticamente 400 reais a menos e ter exatamente os mesmos aparelhos. Todos eles têm IP68, né? Todos esses diferenciais de topo de linha. Também viram computadores, né? Porque tem o modo Desk da Samsung. Carregam sem fio a 15 watts. Carregam com fio a 25 watts. Eles não vêm cruz na embalagem. Você tem que comprar o de 25 watts. Mas, cara, tudo isso já se refere a justamente o alto custo-benefício, que é o S20 FE, o que a gente mais recomenda aqui no canal. Beleza? Deixa um like e comenta aqui embaixo qual é a tua opinião que a gente quer ficar sabendo. Existe uma diferença grande de preço, mas existe uma grande diferença nos outros pontos, na bateria. E adivinha de quem é a melhor bateria? Do mais barato. Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Deixa um like e se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau. É nóis. Valeu?